O ano leitivo nas escolas estaduais de Minas está finalizando, porém até os estudantes, até esse momento, tem estudante que não fez a entrega de nenhum plano de ensino doutorado durante o ano de 2020. E muitas escolas têm convocado os alunos ou os pais para a entrega dessas atividades. Vamos saber mais. A nossa reportagem hoje está aqui na Escola Estadual Olegário Maciel, de Ensino Médio. Nós vamos conversar com o diretor escolar, o professor Luiz Carlos de Souza Matos. Ele está aqui para fazer uma convocação aos pais, aos alunos, para a entrega do PET. O PET é o Plano de Ensino Tutorado e tem um prazo para essa entrega, né, professor e diretor? É o seguinte, o Plano de Ensino Tutorado foi desenvolvido a partir de maio com todos os estudantes, né, da Rede Estadual de Ensino. E, na verdade, já passou do prazo de entregar os PETs, né, mas a gente está encerrando aqui amanhã o ano letivo e a gente está convocando os pais dos estudantes menores de 18 anos e aqueles estudantes que também já são maiores para comparecer na escola amanhã, na quinta-feira, no horário de 8 até as 12 horas, para justificar, inclusive, aqueles que não entregaram, né, aqueles que não entregaram no período, no tempo certo, para justificar perante a escola o motivo da não entrega desses PETs, né, Plano de Ensino Tutorado. Agora, diretor, caso esse pai ou aluno não entregue esse PET até amanhã, o que é um prejuízo para ele, né? Esse ano de 2020, né, foi um ano atípico, um ano totalmente especial, não somente para os alunos da escola Legário Maciel, mas também para o mundo inteiro, né, mundo inteiro. E Minas Gerais trabalhou com o PET, que é o Plano de Ensino Tutorado, com o embasamento legal, com toda a estrutura pedagógica, né, pensando nos estudantes, né, e nós trabalhamos também com o Ensino Médio Integral, com matérias, disciplinas voltadas também para a parte técnica, que é para os cursos técnicos, então, esperamos que os estudantes tragam, quem ainda não trouxe, tragam os PETs, para a gente poder realizar amanhã o conselho de classe e poder fechar o ano letivo. Muito aluno deve estar se perguntando, esse PET, esse exercício, a atividade do Plano de Ensino Tutorado, Qual é a importância dele com relação a avanço ou não com relação ao ano que ele está exercendo? Na verdade, está sendo avaliado todo o percurso escolar, né, a Secretaria fez do PET 1 até o PET 7, né, depois teve o PET 300 anos, né, que trabalhou a questão de Minas Gerais, né, e também agora o PET final avaliativo, que foi a avaliação de todo o processo pedagógico de 2020. E aí nós esperamos que os estudantes tragam aqui realmente o PET preenchido, que ainda não trouxe, tá, e a justificativa do porquê que não trouxe o PET. Tá certo. Aproveitando aqui, tem informações sobre matrículas já aqui na escola, né? As matrículas para as escolas estaduais, não somente para o Legado, mas para toda a rede de ensino, elas vão acontecer no período de 1º a 12 de fevereiro, né, para os alunos que cadastraram, que participaram do cadastramento escolar. E depois serão disponibilizadas as vagas remanescentes para os alunos que estiverem fora do cadastro. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o Luiz Carlos de Souza Matos, diretor da Escola Olegário Maciel. Essa questão do PET, da entrega, tem outras escolas também solicitando aos pais, ou os próprios alunos a entregarem o plano de ensino, tutorado. Faça isso também na escola do seu filho, caso você não tenha feito a entrega. E é bom lembrar que esse ano, como reforçando o que disse aqui o diretor, um ano atípico, sem as aulas presenciais, e este plano contribuiu com o vínculo do aluno com a escola, com o ensino, com o aprendizado. Obrigado. Obrigado.